A delícia que o chefe Léo ensina agora, bife a rolê, de acompanhamento purê de batata. Esse bife também é conhecido como bratiola, devido a sua origem italiana. E é um prato que garante sabor e sucesso em qualquer refeição. Ah, sabor, sucesso e aquele cheirinho de abraço, né chefe? Não é, Abby? Nossa, eu acho. É o tipo de prato que toda casa já fez um dia, não é caro, é gostoso, é fácil de fazer também, é um prato que abraça mesmo. E fica o aroma na casa toda. Fica picocinha no molho, né? Coisa boa. Faz uma diferença. Que delícia. O cheiro aqui tá demais. Ah, não tá? Eu tô ficando também. Começamos bem. Começamos muito bem essa semana. Semaninha promete. Desse jeito, depois que a gente almoçar, a gente vai dar um rolê. Tá, boa. Vamos lá. Vamos para os ingredientes. 500 gramas de alcatra em bifes grandes. Isso. Para poder conseguir fazer o rolinho, né chefe? Enrolar, fazer o bocambole. Boa. Ou a carne da sua preferência. Aí você escolhe. Carne para fazer bife. Tá. Uma carne boa para fazer bife, tá? Não pode ser uma carne muito dura, porque se você cozinhar o bife arrolê ou a bratiola na pressão, ela vai se desmanchar. E a intenção é cozinhar em uma panela aberta, por isso tem que ser uma carne para bife. Boa, chefe. Uma cenoura, 200 gramas de vagem, cebolinha a gosto, uma calabresa, 400 gramas de tomate pelado, 4 talos brancos da cebolinha verde, 2 dentes de alho, 2 xícaras ou 480 ml de caldo de carne, 1 talo de alho poró, 1 cebola roxa picada em cubos, 2 colheres de sopa de páprica doce, 2 colheres de sopa de alho em pó, 2 colheres de sopa de cebola em pó, azeite, sal e pimenta do reino a gosto, manjericão a gosto. Para o purê de batata, coisa boa, 1 kg de batatas asterix cozidas e amassadas, 1 xícara ou 240 ml de leite, 1 xícara ou 100 gramas de manteiga, 100 gramas de requeijão cremoso e sal e pimenta do reino. Hoje eu estou fazendo com requeijão, está vendo? Bom. A outra vez eu fiz com gemas de ovo. Verdade. Cada dia eu falo, vou fazer um purê diferente aqui. Gostei. Porque purê dá para você fazer de diversas maneiras, a mesma receita para a mesma coisa, mas de um sabor diferente. Boa. Bom, vou começar colocando purê ali, porque aí já me livra de tudo aqui. Tá bom, combinado. Bom, purê de batata, poxa vida, é uma preparação simples, né, Ab? Não tem tanto segredo assim. Mas, ó, eu começo colocando um pouquinho de leite aqui na panela, esse pouquinho aqui, ó, vou colocar metade, se precisar eu coloco um pouco mais, depende do amido que a batata tem. Coloco a batata, que eu já espremi, eu uso a batata asterix, né, eu sempre falo isso aqui, que é uma batata muito boa para fazer purê, para fazer preparação de nhoque, que é aquela batata com a casquinha roxa. Aquela batata é muito boa para isso, tá? Então eu cozinhei ela com a casca, depois eu espremi e agora eu vou afinar, a gente chama de afinar a nossa batata no leite. Vou colocar um pouquinho de manteiga também. Manteiga é bom, que vai trazer brilho, cremosidade para a nossa preparação e vai deixar o nosso purê bem mais gostoso, tá? Vou colocar metade da manteiga, é outra metade, Ab? Eu coloco no finalzinho. Para dar aquele brilho final. Para brilhar mais, para dar um brilho melhor ainda, tá? E o requeijão cremoso eu também coloco no final. Tá. Opcional, tá, gente? Requeijão cremoso é opcional, você não precisa necessariamente colocar, não. Fica ao seu critério aí na sua casa. Bora fazer a brachola? Vamos. Então vamos lá. Deixa eu abrir um espaço aqui, ó. Porque assim eu consigo montar melhor. Pronto. Deixa eu pegar minha tábua. Se eu consigo pôr aqui no meio, eu acho que sim. A coisa eu vou colocando pra cá, ó. Tá cheio de coisa aqui, né, menina? Hoje tá cheio aqui. A gente tá rico de coisa assim. Pronto, acaba aqui, ó. Pronto. Então vamos lá. O que eu fiz? Eu pedi pra cortar em bifes grandes, ó. Tá vendo aqui, ó? Ah, é legal. Mas pode ser a carne que você quiser. É, ó, colchão mole também dá, contra filé, alcatra, miolo de alcatra, filé mignon, se você quiser utilizar também. Patinho também dá, tá? Porque como ela vai cozinhar há bastante tempo, não vai ficar dura, não. Ah, legal. O patinho não tem tanta gordura, entrenhado, entrenhado, um pouco mais ressecado. Mas dá pra você escolher o bife que você achar melhor. Só que tem que ser um corte maiorzão assim, pra você poder enrolar e deixar ela bem servida. Combinado? Bom, vamos temperar primeiro aqui, ó, com um pouquinho de sal, a parte interna e um pouquinho também de pimenta. Só um bocadinho, tá? Deixa eu tirar daqui. Eu acho que eu tô atrapalhando o Pablo. Botou, Pablo? Não? Não. Então fechou, então tá bom. Ele fez... Foi uma educação. Não, não, tá tudo ótimo. Bom, obrigado, Pablo. Pra gente fazer a nossa brachola ou o nosso bife a rolê, eu vou colocar cenoura, calabresa, sabe? É bom. Calabresa é bom, né? É bom. Dá um defumadinho, né? Eu também. Pode ser bacon também, se preferir. Bom também. Pode ser bacon. Só que o bacon, ele não vai fritar, então ele vai ficar, né, aquela coisa, às vezes muito mais gorduroso. Se você quiser botar um bacon, bota ele fatiadinho, bem fininho, que dá um resultado melhor. Senão você pode colocar uma calabresa, que também fica bom, tá? E vai ficar mais recheudo. Mais recheudo, exatamente. Vamos colocar agora a vagem. Pronto. E eu gosto de colocar a cebolinha assim também, tá vendo? Que eu corto cebolinha maior. Legal. Eu acho que ela fica bem gostosa, depois que a gente enrola, fica com um sabor bom. E aí a gente só faz aquele enrolinho, né? Enrola aqui, ó. Já temperei na parte de dentro. E aí você pode enrolar bem enrolado. O bom de ser grande é bem isso, chefe. Você consegue rechear ele? Legal. Porque se ele é muito pequenininho, você consegue metadinha da metadinha. Não dá certo. Não dá muito certo. Se for muito pequenininho, não dá certo. Aqui, por exemplo, eu vou cortar no meio até, ó. Ô, chefe, esse aí. Esse tá grande, né? Aqui dá pra fazer dois, ó. Dá mesmo. Esse aqui, ó, eu consigo fazer dois aqui, tranquilo. Legal. Gostei. Então, vamos fazer o mesmo processo. Um pouquinho de sal aqui dentro. Pronto. De novo, cenoura. Cenourinha. Cabaleza. Gostei. Vagem. Mesmo processo. Ah, mas eu coloco pimentão. Eu coloco... O que você quiser. Não tem problema. O seu coração mandar, tá bom? Ó, enrola bem aqui. E pronto. Você vai fechar como? Com palito? Não. Pergunta polêmica, né? Palitinho, chefe? Palito, não. Eu gosto de usar o barbante, Aby, porque, assim, é muito mais seguro. Tá. Se você esquecer um barbante e seu cliente ou alguém da sua família comer, beleza, ok. Ninguém vai se machucar com barbante. Não vai nascer um pé de barbante na sua barriga. Agora, vou falar uma coisa pra você, um palito pode machucar você, ferir você, né? Então, é muito perigoso. Ele pode quebrar ali dentro e ele some na carne, viu, gente? Então, vamos ser mais seguro. Não usa o palito, não, tá? Por favor, que vai machucar alguém aí e depois as pessoas vão ficar bravas com você e não é legal. Eu prefiro usar o barbante e aí é tranquilo, não tem nenhum problema. E pra gente fechar, vou fazer um nozinho bem básico mesmo, não precisa entrelaçar, nada não, é só aqui e aqui, abre, ó, bem simples, tá vendo, ó? Só realmente pra gente não deixar as coisas escaparem. Eu conseguiria fazer até sem o barbante. Dá até pra fazer sem o barbante, tá? Dá, porque a carne, ela acaba colando ela mesma, dá até pra fazer sem o barbante se a gente quiser, mas, por uma questão de segurança, vamos manter o barbante que é bem melhor. Ah, eu quero. Peraí, deixa eu dar um nozinho aqui, mais uma aqui, pronto. Vamos cortar as aparas, é bem mais seguro assim, viu, gente? Se você quiser comer esse aqui, tá desse lado, você pode falar assim pra mim, bisturi. Ah, boa. Instrumentista. Boa, gostei, mas eu vou precisar mesmo, agora. Daqui a pouco eu te peço aí. Ó, tirei o excesso, pronto. Aqui, gente, se você esquecer um barbante e alguém comer um pedaço, não vai dar nada. Pura um palito, esse é um problema. Vamos temperar uma parte de fora. Aí sim, ó, eu coloco um pouco de sal, todo nela aqui, pode caprichar. Pronto. E pra dar aquele saborzinho que a gente gosta, tá? É. Um pouquinho de cebola em pó. Ah, e aí fora. Por fora, tá? Ó, um pouquinho de cebola em pó, um pouquinho de alho em pó também. Pronto. Ah, gostei. E um pouquinho de páprica doce. Então, esses três elementos aqui, vai dar aquele sabor gostoso, aquela casquinha no fundo da panela. E aquela coloração muita. Coloração, exatamente. É isso que a gente busca aqui, a cor e o sabor desses temperos. É isso. Vamos levar pra panela agora? Nossa, adorei. Facinho, Abby? Facinho. Não tem segredo, né? Porque às vezes a gente exagera demais de tempero pronto, tá? Isso fica um pouco indigesto depois e não é tão legal assim, não. Gostei. Panela. Deixa eu aumentar o fuego da minha panelita. Pronto. E aí, gente, a gente vai selar. Primeiro de tudo, precisamos selar o nosso bife. Pode colocar uma quantidade boa de azeite, porque essa carne vai absorver um pouco do azeite e a gente vai usar essa mesma panela pra poder fazer tudo, tá bom? Se você tiver uma panela grande como a nossa, melhor ainda. Se você não tiver, sela suas carnes primeiro de todos os lados, tira a carne e aí começa a fazer a preparação do molho, depois você volta a carne. Tá bom? Mas aqui como cabe, a gente vai fazer tudo de uma vez só. Ó, vamos colocar aqui pra dar aquela tostadinha bem breve mesmo, bem rapidinha. Eu só vou virar, viu, Abby? Já virar? Eu vou usar do outro lado, ó. Ah, então tá. Pronto. Deixa a viradinha aí. E aqui a gente vai deixar isso aqui selando. Como eu falei, precisa selar de todos os lados, tá? Pra gente manter a suculência dentro da carne. Vamos ver como é que tá o nosso purê. Purê também, ó. Ele vai se desfazendo aqui e a batata vai entrando no seu estado smash, no seu estado de purê. Ó. Vai derretendo tudo. E aí, gente, é só deixar isso aqui apurar. Vamos deixar o amido da batata trabalhar e o nosso purê vai ficar extremamente cremoso. Eu garanto pra vocês. Boa. Boa. Chefe, tem uma pergunta. Boa, manda ver. Da Juliana, de Taubaté. Boa tarde, Abby Chefe Léo. Posso substituir a vagem por qual outro legume ou vegetal? Ju, você pode substituir por pimentões, se você quiser. Por tomate fatiado também funciona. Também dá? Mandioquinha, batata doce. O que você quiser. A vagem não necessariamente precisa ser colocada. Você pode substituir por qualquer outra coisa, tá? Mas é legal colocar algo a mais do que a cenoura. Põe a mais alguma coisa. Aí você pode escolher o que você... Pimentões fica bem bom. Fica bom, né? Fica bacana, tá? Porque ele cozinha rápido também. Enquanto vai selando aqui, como a panela é grande, eu já vou montando o meu molho. Do ladinho aqui, eu já vou botar o alho pra dourar. Obrigado, Abby. Abby, bisturi, por favor. Bisturi. Obrigado. Vamos virar o nosso... Olha isso aqui, olha. Olha a cor já que tá essa carne, Abby. Se eu não tenho uma panelona, eu primeiro faço isso. Você primeiro sela tudo. Depois aí você coloca de volta a carne, tá? A cebolinha branca, o alho poró, aqui, obrigado. E a cebola. Tudo a gente vai colocar aqui neste momento, ó. Pra gente poder ir temperando o nosso molhão pra ele ficar bem gostoso. Aqui eu já coloco umas folhinhas de manjericão rasgadas, ó. Como eu tô fazendo aqui, ó. Rasgando na hora. Porque precisa entrar aqui também, viu, Abby? Pra dar aquele saborzinho bem gostoso que a gente gosta de manjericão, né? Vou deixar um pouquinho aqui só pra gente colocar por cima do nosso prato. Umas folhas inteiras, assim, pra gente deixar em cima do nosso prato. Pra aquele sabor de manjericão mais forte ainda, mais potente. Olha só. A carne já tá no ponto que eu quero. Tá vendo aqui, ó? Tá bem bonita, bem dourada. Tá mesmo. Os legumes já estão também todos, quase já todos refogados, ó. Aí sim, eu posso entrar com o tomate. Tá vendo, ó? Com o tomate pelado ou um molho de tomate. Olha. Pronto. E um caldo de legumes ou um caldo de carne, se você preferir também, tá bom? Não precisa ser necessariamente de legumes. Como eu já tinha um caldo de legumes pronto na minha cozinha, não quis fazer um novo, pode ser utilizado. Pode ser utilizado até de frango, se você quiser. Não tem problema. Não tem problema. Porque o caldo é sempre uma base. Então, não vai mudar radicalmente muito o sabor da sua comida, não. Principalmente quando a gente tá falando de tomate e carne, são sabores fortes. E o caldo de frango e o caldo de legumes são sabores neutros. Então, é diferente qual você vai usar, tá bom? Como eu já tinha um de legumes pronto, eu vou usar esse mesmo, tá? Boa. Ó, coloquei todo o caldo aqui. Pronto. Vamos temperar um pouco essa preparação. Com um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta. E aí, Abra, o que a gente faz? Mistura bem tudo aqui já, ó. Então, se eu não tivesse essa panela, depois que borbulhar esse caldo, esse molho, aí sim eu voltaria com o bife arrolê ou a bratiola junto pro molho. Então, mas o importante é selar, gente. Não faça sem selar, tá bom? Não é que vai dar errado, é que o sabor vai se perder completamente aqui dentro, porque a gente precisa dessa crostinha no fundo da panela. Boa. É isso que vai fazer a diferença no seu prato, tá? No sabor do seu prato. Aí a gente tampa e deixa cozinhando isso daqui em fogo bem baixinho por pelo menos uma hora. Legal. Porque tudo aqui vai soltar água, vai soltar líquido. Então, ele vai cozinhar dentro do seu próprio líquido. Tudo vai absorver sabor. Importante, abaixar bem o fogo e deixar cozinhando por aproximadamente uma hora. E se a gente achar que tá secando, chefe? Pode colocar um pouco mais de caldo. Caldo. É. Tá. Mas se deixar bem tampado, vai criar sempre aquela câmara de... Como a chuva, né? É isso que eu falo. Como se a tampa fosse uma nuvem, né? E aí a água vai evaporando, vai parando na tampa e vai ficando a água aqui dentro. Então, é um processo que não vai secar. Se você manter o fogo baixo, se o seu fogo estiver bem alto, aí vai secar. E indiferente do que você já quiser... Aí vai até queimar. Vai secar, tá bom? Então, é importante deixar baixinho, cozinhando lentamente por aproximadamente 45 minutos a uma hora. Fechou? Que coisa boa, chefe. O purê tá quase, quase no ponto aqui, ó. Tá quase no ponto. Então, quando ele secar, gente, quando ele secar bem aqui do leite, significa que ele soltou bastante amido. Você vai bater igual eu tô fazendo aqui, ó. E aí sim, você vai colocar a manteiga e vai colocar o requeijão cremoso depois que você desligar o fogo. Tá, depois que desligou, porque vai derretendo, né, chefe? Vai derretendo, porque traz mais cremosidade e fica bem melhor, tá bom? Então, é um belo purê de batata aí. Eu já tenho um prontinho aqui, olha só como ele fica, gente. Dá só uma olhada isso aqui. Que delícia. Olha aqui. Que beleza? Ah, o purê é bom demais. Bom, né? Ó. Até aumentar um pouquinho. É um queijinho aí, né, chefe? É, tá, né, minha? Nossa Senhora. Vou ter até um queijinho aqui, que eu sei que você gosta. Pronto. Vamos arrevelar agora, que eu já tenho um prontão aqui, que a gente não tem esse tempo todo. Posso abrir? Pode. Tchan, 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 tchan. Olha aqui. Olha aí, Bia. Olha isso, Brasil! Hein? O que, o que, o que? Se não tem, é cara de comida de vó. Tem. Não tem? Nossa, tem. Olha aqui, gente, coisa linda. Vamos tirar aqui, ó. Eu vou botar aqui, vou cortar. Ah, boa, chefe. Ó, vou desligar aqui, senão vai ficar borbulhando. Pronto. Que cheiroso. Bom, né? Ó, vamos tirar aqui o barbante. Como eu falei pra vocês, o barbante, melhor que o palito. Ó, barbatinho. Nossa, tá derretendo. Tá derretendo, tá difícil de cortar. Que delícia. Então, a gente vai conseguir. Ó, pronto. Olha só. Olha. Aqui, beleza? Nossa, que lindeza. E olha, por dentro ela fica vermelhinha. Né, Ab? Bem bonita, ó. Vamos cortar isso aqui também. Olha que macio. Aí, ó, tá bem, bem macia, viu? Bem macia mesmo. Aqui, ó. Pronto. Vou montar um pratinho bem bonitinho pra gente. Quer purê? Tô querendo. Tá querendo. Ó. Ô, Leonardo. Cadê você? Eu vim aqui só pra comer. Purê. Ó, um pouquinho também de molho. Olha aqui. Olha esse molho aqui. Ó. Em cima desse purêzinho. Tá muito chique isso aí, hein? Ó. Vamos arrumar um pouquinho, peraí. Aí. Pronto, Yanni. É bom. Esse é seu. Por favor, aproveite. Ai, pode ir, Yanni? Coloquei um pouquinho, mas tem bastante aqui. Se você quiser mais. Pode, por favor. Faça as honras da casa. Que cheiroso. Aqui um pouquinho pra mim. Nossa, tá muito cheiroso. Pronto. Você tá de parabéns. Tá de parabéns. Bora ver. Vamos ver se ficou macia, né? Nossa, tá desmanchando a carne. Agora tá quente, hein? Cuidado. Ai. Ai. Peraí. Olha. Tô até emocionada. Arrasou? Não tem comida melhor, né? Não tem comida melhor. Não é verdade? Esse purê está incrível. Essa carne macia. Esse tempero ficou muito bom, hein? Nossa, ficou bom mesmo. Esse purêzinho, ó. Leonardo, hoje não é seu aniversário, mas você está de parabéns. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olá.